Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? Uma coisa que eu andei pensando esses dias é que a nossa alimentação, hoje em dia, é um tópico cada vez mais polarizado. É engraçado você pensar que na época, por exemplo, dos nossos avós, meio que todo mundo comia uma comida do dia a dia, três refeições, café, almoço e jantar, e todo mundo comia produtos de origem animal e vegetal. Todo mundo comia de tudo, digamos assim. Não tinha tanta comida processada, não tinha fast food, não tinha lanchinhos, e também não tinha coisas como jejum intermitente, dieta carnívora, dieta vegetariana, dieta vegana. Não eram práticas tão comuns. Hoje em dia a gente vê uma polarização, né? Enquanto tem gente fazendo jejuns aí bem longos, tem também pessoas que acham que tem que comer a cada duas ou três horas. Tem também pessoas que acham que o ideal seria fazer uma dieta carnívora, né? Eliminando todos os produtos de origem vegetal. E tem alguns cenários em que isso até é recomendado mesmo, para algumas doenças autoimunes, algumas questões específicas, enquanto tem cada vez mais gente interessada em uma dieta baseada em plantas, uma dieta vegetariana ou vegana. E essas pessoas que querem fazer uma dieta vegetariana, muitas vezes, vêm para essa abordagem com interesse no bem-estar dos animais, né? Acham que seria eticamente errado comer os bichinhos e tudo mais. A questão é que uma dieta vegetariana, muitas vezes, também tem vários alimentos que fazem mal para a saúde. Como, por exemplo, açúcar, farinha de trigo, óleos vegetais refinados, batata frita. Todos esses são alimentos vegetarianos e não necessariamente são bons para você. Eu diria que, na verdade, eles contribuem bastante para o ganho de peso e não muito para a sua nutrição. Então, as pessoas que descobrem a dieta low carb e têm interesse no vegetarianismo, acabam buscando algo que consiga unir essas duas estratégias com uma dieta low carb vegetariana. E esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. A gente acabou de publicar no YouTube um vídeo que mostra exatamente um estudo que fez uma dieta low carb de origem vegetal. O que aconteceu com o pessoal do estudo? Quais foram os resultados? Como que você pode fazer uma dieta low carb vegetariana se esse for algo do seu interesse? Eu vou deixar aqui embaixo o link para você assistir a este vídeo. E também quero aproveitar e fazer um convite para você. Acontece que, como tem muita gente pedindo para a gente mais informações sobre esse estilo de vida, a gente até tem uma coletânea já de receitas low carb vegetarianas. Com mais de 150 receitas low carb vegetarianas que você pode usar para se aprofundar nesse estilo de vida. Se você tem interesse, recomendo que você participe. Mas o meu convite vai além. Acontece que, como uma forma de aprofundar os conhecimentos nisso, a gente vai dar uma aula online e ao vivo no dia 10 de março, em que a gente vai ensinar realmente do começo ao fim o estilo de vida low carb vegetariano. A gente vai mostrar realmente os erros comuns, o que você tem que prestar atenção, alguns suplementos que podem ser úteis, como montar seu cardápio e muito, muito mais. Só que essa aula vai ficar disponível só para quem tem essa coletânea de receitas. É uma cortesia que a gente está dando para os nossos alunos e para aquelas pessoas que já mostraram interesse nesse estilo de vida e que investiram nisso. Então, se você tem interesse nisso, eu recomendo que você aproveite e compre essa coletânea hoje, porque depois que essa aula for dada e vai ficar gravada para sempre lá para os nossos alunos, e vai ficar um produto muito mais completo, o preço dele vai ter um reajuste, vai ser reajustado para refletir justamente o verdadeiro manual que ele se tornou. Não vai mais ser uma coletânea de receitas apenas, vai se tornar um verdadeiro sistema de como você seguir a low carb vegetariana. Então, se você tem interesse nisso, recomendo que, além de ver o vídeo, que eu vou linkar aqui embaixo, você também faça a sua aquisição da coletânea de receitas, já vai curtindo as receitinhas, já tem algumas informações bem legais lá para você começar esse estilo de vida, e depois você vai estar com a gente e vai receber o acesso a essa super aula. Tá bem? Vai ser um prazer ter você com a gente lá. E eu sei que muita gente nem se interessa pelo tema de dieta vegetariana, mas a gente faz conteúdos para as pessoas que se interessam por isso também. Bem, a maior parte dos nossos conteúdos são unívoros, e acho que isso é relevante porque a maior parte das pessoas são unívoras, mas tem essa demanda específica das pessoas que têm interesse na dieta vegetariana, e a nossa opinião é a seguinte, que todo mundo é livre para fazer as escolhas alimentares que quiser. E mesmo se você tem interesse em ser vegetariano, por qualquer motivo que seja, tem escolhas melhores e piores que você pode fazer, que vão ter resultados diferentes na sua saúde. Assim como você comer brócolis, um alimento vegetariano, comer algodão doce também é um alimento vegetariano, só que os efeitos no seu corpo são bem diferentes. Então, a gente vai ajudar você justamente a fazer as melhores escolhas, independentemente do seu conjunto pessoal de crenças e de restrições e preferências pessoais para você ficar no controle do seu corpo. Essa é a nossa verdade, essa é a nossa missão, e sempre foi desde o dia 1 ajudar as pessoas a tomarem o controle do próprio corpo e da própria saúde. Então, se você é uma dessas pessoas com interesse em dieta low carb vegetariana, vai ser um prazer ter você com a gente aí nessa aula. Um forte abraço! Obrigado! 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 Obrigado!